Foi um final de semana intenso no Parque de Exposições de Pato Branco. Muito bate-papo, interação entre os motociclistas que vieram de muitas regiões do Brasil. Cada qual com sua história e paixão por moto. O Sandro Rodrigues é cadeirante e sua atividade profissional é contador em Mogi das Cruzes, São Paulo. Tem triciclo para se movimentar. Veio com o Grupo dos Dragões da sua cidade. A minha motivação é sempre estar junto com os irmãos, que eu participo de todos os eventos aqui do Motocube Dragões. E viver a vida. Viver o presente, que a gente não sabe o futuro. E curtir o quanto a vida proporciona para a gente. As irmãs Dulce e Sarita Macedo aproveitaram para vir em família para o aniversário dos Dragões em Pato Branco. Trouxe minha irmã, minha filha, meu marido e todos os amigos, cunhadas, sobrinhas. Tudo de bom. O que você está achando? Eu estou achando muito bom. Eu não tinha participado, nem queria vir. Mas deu tanto para incentivar, eu vim e estou amando. Somos motociclistas há mais de 15 anos. Eu e meu esposo viajamos. Temos uma autofamília que vai. E a gente ama de paixão. É a nossa vida. E a irmã, quando começa a participar? Assim que ela é o maior namorado que é a moto. Mas não vai demorar. Vou sair daqui. Eu tenho fé que vou sair daqui com o namorado hoje. A Carla também veio do estado de São Paulo com o seu grupo dos Dragões. Cada vez que um distrito faz aniversário, como família que somos, a gente vem para festejar junto. Para compartilhar com nossos irmãos a alegria de estar na nossa Grégora. Então eu saí de lá para compartilhar com meus irmãos aqui de Pato Branco. Em encontro de motociclistas, não pode faltar a boa música. Houve momentos que marcaram como a cerimônia de abertura com a entrada das bandeiras dos diferentes grupos integrantes do Motoclube Dragões. Teve também espetáculo com fogo, a chamada pirofagia. Tem tudo a ver com o nome do motoclube. A lenda medieval que o dragão soltava fogo pela boca. Houve também o desfile de motos. E a palavra do presidente nacional dos Dragões, Emílio Murad. Eu quero homenagear vocês e distribuir toda a energia e todo o trabalho que foi feito durante o ano para todos vocês. O encontro foi para celebrar os 10 anos do Distrito dos Dragões em Pato Branco. A música seguiu até a madrugada no Parque de Exposições. A música seguiu até a madrugada no Parque de Exposições.